Música Falando aqui direto do meu escritório da pesca, vindo agora dos Correios, acabei de pegar a encomenda do amigo lá da Eslováquia, Milan Stik, que me enviou os anzóis da marca Doiko, anzóis japoneses, creio que padrão barbless, e me pediu para testar, avaliar os padrões de anzóis, testar e criar algumas moscas em cima desses anzóis. Estou curioso também para saber o padrão dos anzóis, o tipo do anzol, e descobrir o que ele me mandou. Eu vou abrir aqui na minha mesinha de atado, e vamos descobrir o que será que veio aqui de tão longe, para que eu possa, está bem embalado, vamos tentar usar o estilete aqui para abrir essa caixa, e vamos avaliar aqui o produto, e o amigo Milan Stik, lá da Eslováquia, me mandou. Vamos ver aqui, o que é que nós vamos ter esses anzóis, creio eu, serem o anzol com uma procedência japonesa, serem, está aí, caixinha, bacaninha, e vamos abrir aqui, curar aqui um ladinho para abrir, cortar aqui a fitinha, e vamos ver o que a gente consegue aqui fazer a nossa avaliação desses anzóis que ele me enviou. Vamos abrir aqui, opa, acho que agora acertei a posição aqui. Vamos abrir aqui, está bem, está bem fechadinha a caixa, chegamos aqui ao denominador comum, fazendo um vídeo para a gente ter uma base. Creio que já se pode notar que o amigo Milan foi bastante generoso, e eu já estou aqui já pensando de forma a criar variados padrões de mosca usando esses anzóis. Aqui nós temos padrões anzóis como citei sem a fisga ou padrão barbless da Doipo, variações de números e padrões para pequenas cats, moscas secas, moscas secas, variado tipo de anzol, numerações, todos em numeração excepcional, difícil encontrarmos encontrarmos aqui anzóis com este padrão de qualidade, modelo e acabamento. Creio que eu vou poder mostrar e criar algumas boas moscas e através dessa gama de anzóis que me foi ofertado, eu creio que vou ficar muito feliz e bastante satisfeito com as moscas que nós vamos criar. lógico que não vai chegar a uma mosca desse tamanho ou daquele, mas vão ter outras que vão ser bastante interessantes de se desenvolver com esses anzóis. Cats, MyFly, pequenos camarões, alguns streamers, moscas secas, moscas molhadas, creio que vai ser um prato cheio aqui para quem gosta de atar mosca. E quem precisar desses anzóis, já vou de antemão indicando o amigo Milan Stic, vou passar depois o o e-mail dele e vou passar também o link de contato, Facebook e tudo mais, para que quem estiver interessado em adquirir esses padrões de anzóis, entrar em contato com ele, que creio que seja bastante interessante até para negociar aqui no Brasil. e uma das características que eu acabo observando nesse padrão de anzol é a sua ausência, como citado antes, a ausência de fisga, facilitando a penetração na boca do peixe, como também evitando um ferimento maior na mesma. Ocorrendo também caso venha num acidente de trajeto de lançamento de mosca, uma fisga acidental no pescador se retira facilmente esse anzol de qualquer parte por não ter a fisga. Já um anzol com fisga ele tem um dano maior a ser considerado. No de mais eu quero agradecer mais uma vez ao amigo da Eslováquia Milan Stik por essa generosidade de poder me permitir ter acesso a esses anzol japoneses para teste e criações de futuras moscas. Espero que também aqueles que me acompanham no meu canal do Youtube possam apreciar e venham até comprar alguns padrões desses anzol com ele ou aqui no Brasil com algum representante que venha a se interessar de negociar esse padrão de anzol aqui. No de mais vamos aguardar aí as próximas moscas que vão vir já montadas nesse padrão de anzol e um grande abraço a todos que estão me prestigiando e até os próximos vídeos. tchau. 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 Tchau.